Meu nome é André, eu sou da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, tenho 48 anos. Perfeito. André, eu queria saber se você está qualificado para essa entrevista, que é uma entrevista ao analista master Tubarão. Quanto que você fatura hoje como analista master de licitações? Estamos faturando hoje mais de 10 mil reais por mês. Graças a Deus, a mim é o método Viana. Perfeito, André. Parabéns aí por esse resultado. E André, eu queria te conhecer um pouco mais, saber um pouquinho mais da sua trajetória. Você me permite, então, fazer essa entrevista com você, conhecer um pouquinho mais da sua jornada? Claro, tranquilo. Perfeito, então. André, você sabe mensurar? Depois que você entrou, iniciou o método Viana, qual foi o montante em licitações? Quanto em licitações você venceu aí para a sua empresa? Depois que eu entrei no método Viana, a gente conseguiu assinar de contrato mais de um milhão e duzentos mil reais. O tempo, quando eu me inscrevi no curso ali, eu entrei de cabeça, assim, não esperei muito tempo, já me dediquei ao máximo, comecei a ver os vídeos, imprimi os materiais para eu poder estudar fora do horário, enfim. E vinte e cinco dias depois, a gente já tinha ganhado a primeira licitação, né? E o resultado já foi bem rápido, porque os órgãos já pediram a documentação, a gente já assinou o contrato e já começou a vir os pedidos, assim, né? Então, foi uma coisa bem atípica, vamos dizer assim, né? Perfeito, André, perfeito. E André, em quanto tempo que você se tornou 10k mesmo, você começou a faturar acima de 10 mil reais por mês, você sabe? Depois que você inventou o método? Deu no máximo uns, deixa eu ver assim, ó, 45 dias no máximo, assim. Perfeito, André, e só para eu conhecer um pouquinho melhor a sua jornada, eu já falei com você aqui, mas para o pessoal também conhecer, você trabalha como analista master empresário, representando a sua empresa, é isso? Isso, a minha empresa é a empresa da minha esposa. Show, quais são os segmentos? O que vocês fornecem, André? A gente trabalha hoje com os quinais de higiene, perfumaria, né? Materiais descartáveis, assim, né? Que a gente focou nisso, né? E André, me conta uma coisa, como é que você se sente hoje, você e sua esposa com esses resultados? Assim, vou dizer assim que é fantástico, porque a gente estava procurando um embasamento, né? Porque hoje tu acaba tendo muita vídeo avulso, às vezes na internet, essas coisas, e quando eu encontrei o método Viana, e me inscrevi no curso, né? E comecei a ver os materiais, então isso me deu muito embasamento, muita, como é que eu vou te dizer assim, uma palavra boba, mas certa, que é coragem, né? Porque às vezes tu não tem isso, e tu tem medo, tu tem receio de fazer alguma coisa errada, tu levar alguma punição, né? E quando tu tem um embasamento, tu conhece, tu estuda as leis, tu tem aonde ver alguma dúvida, alguma coisa, perguntar, então isso te dá muita tranquilidade, né? Pra poder realizar as coisas. Muito bom, André, é aquilo lá, né? O caminho, o medo, ele vem do desconhecido, a insegurança, da falta de conhecimento, então a gente combate isso com conhecimento, com comprometimento, então aí, só pelos resultados que você tem apresentado, incríveis aí os resultados que você tem trazido pra sua empresa, pra empresa da sua esposa, então, inicialmente, parabéns aí pelo êxito, tá? Fico muito feliz quando eu vejo resultados como esse, e solidez, né? O que você disse, solidez aí na parte de conhecimento, você já tá aí com todos os aparatos, todos os fundamentos, e que te permitem atuar com mais segurança, né, André? Com certeza, quando a gente tem conhecimento, se torna mais fácil, né? Primeiro, tu ter o conhecimento da licitação, tu entender, tu interpretar, tu conhecer a legislação, né, que é isso que a Viana faz, principalmente aí da lei que está em vigor agora, 14.133, né, esmiuçar a lei, né? Não que a gente tem, não que eu tenha que saber de cor, que eu sou um advogado, isso e aquilo não, não, mas tu ter um conhecimento até onde tu pode ir, aonde tu não pode ir, né? Isso é fundamental, né, pra todas as pessoas. Perfeito, excelente, é isso mesmo, André. E, André, você acabou falando um pouquinho, eu queria saber um pouquinho mais da sua jornada, se você me permitir, como é que era antes, você já tava trabalhando com licitação, o que você fazia anteriormente, se já estava nessa área, se você puder só contar um breve resumo aqui pra eu conhecer melhor, eu olho pras demais pessoas que, muita gente que você talvez nem vá conhecer, André, mas que vão se inspirar na sua história, porque eu realmente acredito fortemente que a única coisa que motiva a gente são os exemplos, os exemplos, eles são a referência, então, você pode ter certeza que você vai inspirar muita gente, então, se você pudesse contar como é que você viu parar aqui, o que você tava fazendo, já trabalhava, como é que era, pra gente entender um pouco melhor. Tá certo. É como eu digo, né, professor, eu tenho 48 anos, então, às vezes, eu brinco com algum amigo, assim, a minha carreira artística, ela é longa já, né, mas vamos resumir, assim, mais breve, tá, o que acontece, eu tive uma experiência na minha vida, uns anos atrás, que, da região que eu moro, se trabalha muito com couro, ou ramo coureiro calçadista, então, eu sou técnico em artefácio de couro, e técnico em curtimento de couro também, então, uma vez na minha vida, eu fui morar na China, fiquei três anos, quase quatro anos na China, aí, trabalhando com uma companhia lá e tal, aí, depois, eu voltei pra cá, e me tornei representante comercial, dessa mesma companhia, e comecei a atuar com vendas, de produtos, desse segmento, né, da área de calçado, bolsa e tal, que é a minha região aqui, e aí, fui tocando a minha vida, assim, dessa forma, e aí, chegou o momento, que aconteceu, que ninguém imaginava do mundo, que foi a história da pandemia, que é uma coisa, jamais vista, né, e que, de repente, tudo que eu tinha feito ali, naqueles meus 10, 12 anos de trabalho, foi por água abaixo, porque, o comércio fechou, as lojas que eu vendia, ligavam cancelando pedido, porque as lojas estavam fechadas, eles não conseguiam pagar os títulos, boleto, porque não tinham faturamento, enfim, foi um caos, assim, foi um baque, né, eu até, às vezes, falo para meus amigos, olha, naquele momento da pandemia, só faltava colocar a pá de cal em cima de mim, eu já estava praticamente morto, né, e aí, me surgiu a ideia, de, bom, preciso vender alguma coisa, tem que vender a água, alguma coisa, e aí, como eu tinha um conhecido lá na China, chinês, brasileiro, americano, e aí surgiu a ideia de vender algo para a pandemia, e aí surgiu a ideia de máscara, o que vai vender? Bom, máscara, todo mundo vai precisar, e aí, esse nosso amigo chinês lá, ele conseguia mandar para nós via FedEx, e a gente começou a vender aqui, aí o meu outro amigo disse, padre, mas como é que tu vai vender? Eu disse, não, venda comigo, deixa comigo que eu vou vender, só que estava tudo fechado, aí me deu a ideia, assim, bom, vou ligar para as prefeituras, vou oferecer para a prefeitura, para o hospital, e aí, tipo, montei um call center em casa, e fazia 300 ligações por dia ligando, e aí comecei a vender, mas não através de licitação, por compra emergencial, porque os órgãos precisavam disso, enfim, então foi vendendo, eu não conhecia nada, eles me pediam documento, ah, manda FGTS, manda CND, manda não sei o que, eu digo, ah, me desculpa, mas eu não sei o que é isso, a gente não, né, eu tinha uma empresa de representação, então, não era nem comércio, né, e a gente começou a vender, e aí, nisso, alguns órgãos diziam assim, ah, tu tem que entrar na licitação lá, para fazer isso, eu digo, puxa, mas o que é essa licitação, né, cara, só conheço de ouvir falar, aí, outro dia vendia um outro pedido, assim, era dispensa, né, compra emergencial, eles compravam, não muita coisa, mas foram comprando, e aí, aí sempre falavam, ah, tu tem que, entra na dispensa, teu produto é bom, entra lá na licitação tal, saiu o edital publicado, no tal portal, eu digo, pô, mas que língua esse cara está falando, né, eu digo, pô, eu falo, eu falo inglês, falo chinês, e agora não sei o que é a língua do cara, que ele está falando portal, que é brasileiro, fala em português, eu não estou entendendo o que que é, né, e aí, e aí foi, foi, daí daqui a pouco eu comecei a abrir esses editais, olhar, aí quando eu olhei aqueles negócios, 60 páginas, 80 páginas que tinha que ler, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar o dia inteiro lendo esse negócio aqui, não vai dar certo isso aí, ah, mas tudo bem, aí daqui a pouco a minha empresa de representação, eu transformei ela num comércio rápido, liguei para o contador, disse, olha, tu coloca tal e tal que Nike eu preciso, para mim poder andar o meu negócio, senão não vai dar, aí o contador fez isso para mim, aí eu comecei a participar de algumas licitações, porque me insistia, olha, tu participa, participa, só que, como eu disse, não tinha conhecimento de documento, ah, o portal X, ah, o portal Y, ah, tu tem que cadastrar, tem que mandar documento, foi um negócio meio difícil, então, para mim, o ano de 2020 da pandemia foi bom, o ano de 2021 também, continuou a pandemia, só que depois que parou a pandemia, parou o meu negócio, porque, vamos dizer assim, os órgãos públicos não tinham mais dinheiro para comprar somente através de licitação, e aí como eu não sabia por cima, né, aquela história, a gente às vezes fica vendo um vídeo avulso disso, um vídeo avulso daquele outro, e tu acaba não tendo um curso, ou a universidade, algo do tipo assim, para te realmente, te inteirar dos fatos, das regras do jogo, vamos dizer assim, né, e aí, chegou um período, a minha vida, eu digo, ah, o que eu vou fazer, aí, inventei de querer vender nos marketplace, com a minha empresa, de, ah, vou vender nos marketplace, enfim, trabalhei, eu acho que uns seis meses, oito meses nisso, e não, não deu resultado, né, aí eu disse, poxa vida, mas eu tô, daqui a pouco eu pensei em casa, um dia antes de dormir, eu digo, cara, mas eu tô com a faca e o queijo na mão, eu já tenho essa entrada dessas coisas, o que que eu tô fazendo? Aí eu disse assim, eu pra mim mesmo, pô, me falta foco, me falta resiliência, eu digo, pô, vamos trabalhar com essas licitações, aí, aí eu comecei a ver a fundo isso, né, olhar realmente os editais, aí daqui a pouco, um certo dia, eu vi um vídeo lá da professora Flávia, Diana e tal, ah, pare de viver como uma, como é que é a palavra? Uma rêmora? Uma rêmora, uma rêmora, aventureira? Uma rêmora, eu digo, olha cara, tá aí o meu, tá aí eu, depois vai ser eu, enfim, aí comecei a estudar, comecei a ver mais os vídeos de vocês, né, aí daqui a pouco eu disse assim, bá, chegou a hora de eu, vou ter que investir em mim mesmo, se realmente eu quero isso pra minha vida, então vou ter que fazer isso, e aí investi, entrei no, rápido ali no curso, e me atirei de cabeça, assim, comecei a ler, e aí eu comecei a entender, eu já tinha um pouco de noção, quando os órgãos me pediam, tal certidão, tal coisa, mas eu nem sabia qual é o site que tirava, onde é que ia isso, né, e aí fui ali, e graças a Deus, deu certo, tá dando certo, acho que é uma coisa que eu vou conseguir seguir, não é fácil, sabe, assim, tu tem que ter muita persistência, muita resiliência, mas o fundamental que eu vejo é tu ter o conhecimento, entendeu, antes eu imaginava que tudo era o preço, ah, eu tenho que ter o preço X, aí eu olhava lá, o cara vendia uma chave de fenda a 10 reais, aí eu ia comprar pra vender aquela chave de fenda, me custava 15, eu digo, pô, mas como é que eu vou vender a 10, se o cara, vou vender a 20 com o meu lucro, se o cara tá vendendo a 10 e me custa 15, e aí daqui a pouco na licitação a gente vai entendendo, que nem tudo é o preço, mas isso tudo demora um tempo, tu tem que buscar conhecimento, tem que buscar te especializar nisso, aí a gente vai vendo, ah, não é só o preço, tem isso, tem aquilo, tem que ler o edital, tu tem que entender o que é o termo de referência, realmente o que o cara tá pedindo, entendeu, e às vezes aquela chave que o cara botou lá de 10 reais, não é aquilo que o órgão quer e quer achar de 25, talvez eu tinha, poderia vender por 20, mas teve um aventureiro lá que colocou por 10, e é o produto errado, um exemplo, vários exemplos assim. Exatamente, André, e aí que entra o seu conhecimento, pra você inclusive excluir, porque o que às vezes demora, o pessoal que ainda tá fora, tá começando agora, tá assistindo aqui a nossa entrevista, às vezes a pessoa pensa assim, ué, mas se o produto tá errado, não é o pregoeiro, não é a gente de contratação que deveria haver o erro, mas são muitas licitações, são às vezes muitos itens, e as coisas vão passando batido pro pregoeiro, pro servidor público que tá jogando a licitação, então, o analista master, como você, que tá preparado, não só com o seu passo a passo, mas também com a rota do comprador, né, que é um dos pilares que você tem ali dentro do método, ele vai então te dar a oportunidade de você poder analisar os seus concorrentes, entrar com recurso administrativo, identificar os erros, né, que tem ali não só na documentação, mas também nas propostas, então, que história incrível, André, eu fiquei realmente maravilhada aqui com a sua história, é uma história de persistência, é uma história de resiliência, como você mesmo falou, e é uma história de quem realmente não desiste, e são as pessoas que não desistem, que tem os resultados que você tem, então já tá explicado o seu sucesso, e eu fico imaginando, imagina tudo que você se dedicou ali na sua vida, foi até morar pra China, que deve ser uma coisa super difícil, né, os costumes ali não tem nada parecido com o nosso, né, é uma coisa que é outro mundo, né, não tem realmente até as palavras, as letras, aquele monte de desenhos lá, eu imagino a confusão ali, então assim, e aí de um dia pro outro, você se vê num momento que você, tudo que eu fiz até agora, eu não posso mais fazer, né, por causa da pandemia, então, teve que reconstruir, e o que traz os resultados que você tem hoje, André, foi exatamente a sua conduta, a sua ação, né, não, você não ficou ali na reclamação, você, o que que eu tenho que fazer agora, a partir daqui, pra começar de novo, e você tomou a decisão, e você agiu, e aí veio, eu tava vendendo máscara, chegou um momento que máscaras não eram mais necessárias, não tem problema, deixa eu falar com o meu computador, deixa eu adicionar esquinar, 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 e vambora, vamos participar das licitações, não vamos ficar só nas dispensas emergenciais, vamos pra cima, então, fiquei maravilhosa com a sua história, maravilhada com a sua história, não é à toa que você apresenta os resultados que você apresenta, então, eu já queria te dar, realmente, os parabéns aí, por essa narrativa excepcional, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, que vai assistir depois aqui a sua jornada, e que vai levar o seu exemplo como referência, pra que eles também busquem, né, o sucesso que eles almejam pra eles também, parabéns por esses resultados. Obrigado, espero ajudar bastante gente aí, espero que ajude, né, e assim, não é nada fácil, né, mas a gente precisa, a primeira coisa é ter conhecimento, ter conhecimento do que você está fazendo, estudar o que você vai fazer, e outra coisa fundamental, é conhecer o que você vai vender também, porque às vezes, sei lá, por exemplo, eu vou vender um ar-condicionado, pô, mas eu não conheço aquele ar-condicionado, se ele é quente, frio, se ele é quantos graus, não sei o que, quantos graus ali, tu tem que saber o que você vai vender também, tem que ter um foco nisso, né, senão fica muito avulso, né. E só um comentário, quando eu fui pra China, professora, era muito mais difícil como hoje, porque quando eu fui, era em 2007, em 2007, só tinha o Orkut e MSN, esse WhatsApp, tradutor, essas coisas, não existia nada. Não existia nada. quando eu cheguei lá, eu era mudo, surdo e cego, porque eu não lia nada, eu não entendia nada, e eu não escrevia nada, mas sobrevivi, mas sobrevivi, tô vivo, e continuo. Que experiência de vida, André, nossa, isso é escutado. tudo vai ajudando, tudo vai somando na vida da gente, não adianta, é assim, né. Exatamente, acho que são essas experiências que fazem a gente ter a força que nós temos pra, em qualquer situação, você conseguir ir atrás dos seus objetivos, como diz o Darwin, não é o mais inteligente, não é o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta às mudanças, quando ele estudou toda a origem das espécies, ele foi ver quem que chegava num tempo de vida maior, não era o mais forte, não era o mais inteligente, não era o mais corajoso, mas era o que melhor se adaptava às mudanças, então parabéns pelo exemplo, e André, eu queria te perguntar mais algumas coisinhas, quando você viu ali o método, viu o curso, teve alguma coisa que te impediu, te bloqueou de primeira a entrar, e se teve alguma coisa, o que você fez pra desbloquear e dar o seu voto de confiança no método? Assim, no meu caso, professor, o que acontece? Hoje tu acaba vendo muita coisa na internet, a internet tem muita coisa, e às vezes tu não sabe o que serve pra mim, o que não serve, sabe? No meu caso, eu olhei algumas coisas assim, e aí quando eu comecei a prestar mais atenção na Viana, eu vi assim, olha, aqui tem um embasamento maior, tem um conhecimento maior, então é isso que eu preciso, porque tem coisas que a gente não busca preço, tem coisas que não tem preço, a gente não vende preço, entendeu? O conhecimento, às vezes, é isso que é o fundamental, porque às vezes tem algum que te oferece, ah, eu tenho um curso X pelo valor simbólico, cara, mas aquilo ali, às vezes tu vai ver, aquilo ali não vai somar nada pra ti, então não interessa, sabe? Então a gente tem que escolher certo, tem que ver onde é que tem embasamento, onde é que tem, que te passa confiança e conhecimento, né? Aí tudo se torna mais fácil, né, com isso, né? Isso que me chamou a atenção na Viana, né? Bom, André, fico feliz demais, fico feliz demais pelo voto de confiança, né? E teve alguma coisa que eu, de repente, se alguém chegasse pra você e perguntasse, André, o que você acha do método Viana? O que você falaria pra essa pessoa? Olha, eu falaria pra seguir, pra se dedicar, pra acreditar e estudar muito, porque a Viana tem muito material, muito material, e tu consegue tirar muito proveito disso. Entendeu? Mas tem que se dedicar. É que nem fala no curso. Cara, olha o vídeo lá uma vez, olha o material, depois tu volta de novo duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, pra te entender. Tu precisa entender, porque é bastante coisa. E a licitação é uma coisa realmente complexa, é cheia de lei, de decreto, disso e daquilo, né? Então, tem que entender, senão não adianta, né? Perfeito, André, excelente, feliz demais, aqui com os resultados. Tem alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de falar pra finalizar aqui a entrevista? Olha, como eu disse pra ti, eu sou meio tímido, assim, pra questão de vídeo e tal, né? mas eu recomendo pra todas as pessoas que estão vendo isso, que querem trabalhar com licitação, tem que buscar uma formação. E nesse momento, a Viana tem essa formação, entendeu? Tem esse conhecimento e com certeza, se tiver resiliência, persistência, e realmente tu queira mudar de vida, tu ter o teu horário, daqui a pouco tu poder trabalhar de algum lugar específico, da tua casa, enfim, eu acho que a Viana é o melhor caminho, pra te ter o embasamento, ter o conhecimento, entendeu? Pra mim, pelo menos, faz sentido, todo sentido. André, fico muito feliz, tá? São pessoas como você que fazem eu acordar todo dia e dá o meu melhor aqui, dá o meu melhor pra vocês, então, obrigada por você ser também um exemplo hoje pra mim, porque além do seu exemplo, da sua jornada de vida, mas você também validar que eu tô no caminho certo e eu fico muito feliz por você ter essa confiança, ter depositado essa confiança, deixar eu, nesse espaço de tempo, ser, por algum momento, aqui a sua mentora, então, eu fico feliz demais e te parabenizo novamente. André, seja muito bem-vindo à nossa família de tubarões, parabéns, resultados significativos, maravilhosos, e eu não falo só no âmbito financeiro, porque o financeiro é bom, mas não é só isso que eu levo em conta aqui, né, mas dá pra ver que você tá totalmente realizado, dá pra ver aí nas suas palavras, né, você mesmo falou que você é tímido e a sua entrevista foi maravilhosa, você falou com o seu coração aqui, André, você falou com o coração, com o coração, sabe, aqui, então, assim, eu vi que veio de dentro, deu pra sentir aqui na sua alma, que as suas palavras, a sua sinceridade, e isso me emociona muito, isso me deixa realmente, não tem nada que me deixa mais feliz do que pessoas como você, depoimentos como esse, e eu tenho muito orgulho de poder hoje certificar aqui, junto com você, nessa entrevista aqui, certificação ao analista Master Tubarão, e poder mandar aí com todo carinho, todo amor, o seu troféu, pelo mérito aí das suas conquistas, que a gente vai encaminhar aí pra sua casa, e depois eu quero que você mande uma foto pra mim, combinado? com o troféu na mão. Combinado, pode deixar, isso é promessa. Não sou político, hein, mas essa promessa eu vou cumprir. Você vai cumprir, você pode cobrar. Maravilha, maravilha. Maravilha, André, muito obrigada, tá, parabéns novamente, um grande abraço pra você, pra sua esposa, que esses resultados, eles, sejam cada vez melhores, maiores, eu não tenho dúvida nenhuma, e que você alcance todo o sucesso que você merece. É isso aí, esse ano de 2024, a gente já começou de cano cheio, assim, então, a gente vai ter bastante coisa, assim, já estamos até com medo do negócio do faturamento, daquilo lá que tem lá, no curso, aquelas coisinhas lá que tem, a gente já tá até com receio, porque, sei lá, a gente vai estourar pra cima, se Deus quiser. Isso, tem que estourar, e vai aumentando o faturamento, e vai mudando o porte da empresa, e é só notícia boa, André, vai crescendo. É isso aí, é isso que a gente busca. Perfeito, André, muito obrigada, um grande abraço aí pra você, e depois a gente se fala novamente, vou guardar a foto do troféu. Tá bom, lhe agradeço a você, seu pai, toda a equipe da Viana, por toda a atenção, pela dedicação de vocês, de todo o material que tá disponível, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, André, um grande abraço pra você, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Obrigada.